Olá a todas e a todos, dando início aqui então à primeira parte da aula de secagem. Por definição, a secagem trata da remoção de água ou de outro líquido, a gente vai chamar de umidade, um termo genérico, contida no material através do uso de uma fonte térmica. Normalmente a gente utiliza ar aquecido, mas existem outras formas de remover a umidade presente no material, como por exemplo através do contato direto. A secagem é um processo simultâneo de transferência de calor e de massa, que são governados por fatores de natureza externa e natureza interna. Natureza externa seriam os mecanismos convectivos, seria variação de temperatura, seria qual é a vazão de ar que a gente está utilizando, área de secagem. Então são fatores que a sua variação vai influenciar, mas que não estão associados às características estruturais do material. Por sua vez, os fatores de natureza interna, esses sim estão relacionados às características físicas constitutivas do material. Se o material é um material fibroso, se é um material que apresenta poros, se é um material que não apresenta poros, isso tudo vai influenciar na forma como a água vai se deslocar dentro do material. A secagem se dá do interior do material em direção à superfície. Então as características constitutivas do material, que estão relacionadas com a sua característica estrutural, vão influenciar no processo de transferência de massa e de calor durante a secagem. O objetivo da secagem não é secar completamente o produto. Então existe uma confusão, onde se imagina que um produto que vai sair de um secador, ele vai sair totalmente seco. Na prática, isso não vai acontecer. O material que sai de um secador, se ele passa tempo suficiente em contato com o gás de secagem, esse material vai sair do secador com uma determinada umidade, em equilíbrio com a condição operacional que se está trabalhando. Então o gás vai apresentar uma umidade absoluta, vai apresentar uma temperatura, e essas condições do gás de secagem vão estar relacionadas com a pressão parcial do vapor presente naquele gás. Vamos lembrar que o gás não vai estar isento totalmente de umidade, mas se deseja que ele apresente uma baixa quantidade de umidade, para que ele consiga receber a umidade presente no material. Então o objetivo da secagem, na prática, vai ser fazer com que o material alcance a sua umidade de equilíbrio. Durante a secagem, vai ocorrendo o aquecimento do material, e esse aquecimento promove uma diferença de pressão de vapor. A migração de umidade do interior do material para a superfície e da superfície para o ar de secagem ocorre quando há uma diferença de pressão de vapor. A pressão de vapor está relacionada com um gradiente de concentração de vapor. Então quanto maior for a diferença entre a concentração do vapor no gás e a quantidade de água presente no material, mais rápida vai ser essa secagem. E, obviamente, quanto maior for a temperatura da superfície do material, maior vai ser a temperatura da água presente nesse material, e logo a gente vai encontrar uma maior pressão parcial do vapor, e isso associa a facilidade de remoção de umidade desse material. Não pode haver confusão entre secagem e evaporação. As duas operações unitárias são aplicadas para a remoção de água de um determinado material. Só que existem algumas características inerentes a cada processo que ajudam a diferenciar bem uma operação da outra. Na secagem, por exemplo, a gente vai aplicar quando a gente tiver uma quantidade relativamente pequena de água, enquanto que na evaporação essa quantidade já é mais significativa. Na secagem, a remoção de umidade do material ocorre em uma temperatura abaixo da temperatura de ebulição, considerando a pressão do sistema. Enquanto que na evaporação a gente tem a temperatura de ebulição, ou acima dessa temperatura, quando é o caso de haver elevação no ponto de ebulição do material. Na secagem, a gente utiliza ar quente como fluido de aquecimento, enquanto que na evaporação o vapor saturado. Por esse motivo, o custo energético da secagem acaba sendo muito maior que a evaporação. O ar de secagem tem uma menor capacidade de transferência de calor que o vapor saturado. E por conta disso, a gente gasta mais energia para conseguir a remoção de umidade. O custo energético é tão elevado que a maior parte do custo da secagem acaba sendo efetivamente para produzir energia. E o gasto com investimento, com aquisição de equipamento, acaba sendo muito menor do que o custo fixo operacional com a geração de energia. Então, aqui algumas das diferenças entre as duas operações.